DJ RF, RF Music Ladrão, atura filha da pã, aceita, nova geração né Ei novinha se liga nesse pontinho, quando o DJ mandar você desce Ei novinha se liga nesse pontinho, quando o DJ mandar você desce Atenção mulherada, a brincadeira é pra descer, então desce Tremendo sarra nesse, tô mostrando que tem o dom Tremendo sarra nesse, tô mostrando que tem o dom Travando rebola em bico, hoje o Mandela aqui tá bom Pense no bicho inteligente, DJ RF, agora é o carry out Carry out Ei novinha se liga nesse pontinho, quando o DJ mandar você sobe Ei novinha se liga nesse pontinho, quando o DJ mandar tu sobe no quadradinho Agora mudou hein mulherada, é pra subir hein Tremendo sarra nesse, tô mostrando que tem o dom Tremendo sarra nesse, tô mostrando que tem o dom Tremendo rebola em bico, hoje o Mandela aqui tá bom É o mais novo desafio do mundo Bom, 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 o Mandela aqui tá bom Bom, 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 pro Mandela que tá bom Bom, 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 bom